Olá! A história das grandes viagens e descobertas é repleta de tragédias, navios e carruagens que se perderam e incontáveis homens corajosos que desapareceram nos desertos e oceanos, tornando-se alimento para a fauna local, e houve sempre quem assumisse mais riscos e responsabilidades. Os capitães e os viajantes, cujo entusiasmo impulsionava toda a tripulação, é muito fácil inspirar pessoas que confiam em você, mas também é fácil perder a confiança delas e perder a cabeça diante de uma situação difícil. Contudo, às vezes, nada pode salvá-lo de um confronto com as forças malignas, ainda mais com algo que ninguém jamais enfrentou antes. A nave espacial Ganso Azul pega outra carga e segue para a central Arcanjo para retornar à Terra. Olhando pela janela, o capitão da nave, Tom, se queixa da enorme fila na entrada. O piloto Ray responde reclamando de sua ressaca por ter comemorado antecipadamente o fim da missão. Em seguida, a navegante Suzy traça a melhor rota pelo portal e o piloto confirma que a nave está pronta para partir, embora perceba um pequeno problema. A equipe entra em suas cápsulas para resistir ao voo em velocidade superluminal. O controle então é assumido pelo controlador da central Arcanjo. Enquanto a tripulação adormece sendo mergulhada em um líquido amarelo, a nave Ganso Azul entra no portal. Mas a próxima melodia que o capitão ouve não é uma canção de Ninar, mas o som da sirene, que indica danos significativos à nave. Tom sai da cápsula e vê pelo vidro que eles estão sendo rebocados para uma estação de reparo. Ele acorda Suzy e informa que as coisas não saíram conforme o planejado, já que acabaram em uma estação desconhecida longe de casa. De repente, a porta da cabine se abre e três silhuetas em armaduras brancas aparecem atrás dela. Uma delas, por sorte, acaba sendo a velha amiga de Tom, Greta. A mulher explica que eles estão na estação Saunlaki, no setor Shedar, muito longe da terra, e um erro no sistema de navegação da nave os trouxe aqui. Em resposta à objeção de Suzy de que isso é impossível, Greta sugere que o controlador da central Arcanjo possa ser o responsável pela falha. Ainda sem confiar nessa versão, Suzy tenta se levantar, mas passa mal por ter viajado na cápsula. Em seguida, Tom e Greta a colocam de volta na cápsula para que seu corpo se recupere. Greta então convida Tom para aproveitar a estação Saunlaki e relaxar. À noite, Tom está passando um tempo no bar quando Greta, vestida com um vestido de noite, se aproxima e senta ao lado dele. Eles admiram a vista, e a mulher se inclina para lhe contar um segredo. Eles já tiveram um caso breve há quatro anos, e Tom admite que às vezes se arrepende de ter partido. Eles passam o resto da noite juntos na cabine de Greta. Tom reflete sobre o destino de sua nave e da tripulação, que ainda está confinada nas cápsulas. Nesse momento, Greta revela que não foi totalmente honesta. Ela conta que eles não estão realmente no setor cheddar, e que o erro na rota levou a nave para muito mais longe. A mulher mostra um mapa holográfico, exibindo que a estação na verdade está a 150 mil anos-luz da Terra. Alarmado com a notícia, Tom pergunta a Greta há quanto tempo ele e sua equipe ficaram desacordados em suas cápsulas. Greta responde que apenas alguns meses se passaram no tempo subjetivo, mas na Terra, vários séculos se passaram durante esse tempo, e mesmo que pudessem retornar à rota, jamais encontrariam o mesmo mundo que haviam deixado. Relutante quanto ao que ouviu de Greta, Tom grita que tal situação é equivalente à morte. Greta tenta tranquilizá-lo, e ele seriamente a pergunta como ela veio parar aqui. Ela responde que também por um erro de navegação, que aparentemente acontece regularmente. Ela então sugere que eles tentem acordar sua equipe novamente. Tom abre a cápsula de Suzy e pede que ela conte a última coisa de que se lembra. Ela fala sobre o arcanjo, e, ao ver Greta por perto, lembra-se dos sonhos em que a conheceu. Mas a presença da companheira de Tom, em vez de tranquilizá-la, a assusta. Quem é você? O que é você? Tudo bem, Suzy, tudo bem. Olha ela, Tom. Tom tenta convencê-la de que é sua velha conhecida, mas Suzy apenas chama o capitão de mentiroso e ataca Greta, causando-lhe um corte em seu pescoço. Greta se defende e dá uma injeção de tranquilizante em Suzy, dizendo para tentar acordá-la mais tarde, quantas vezes forem necessárias. Em seguida, Tom coloca Suzy adormecida de volta na cápsula. De volta à cabine, Tom tira o cabelo do pescoço de Greta enquanto ela dorme e percebe que o corte sumiu. Ele compreende que tudo aquilo é muito estranho para ser verdade, e que não existe Greta. Tom fala à mulher sobre isso, e ela imediatamente responde que ele está certo. A nave deles realmente se afastou muito, e existe uma estação aqui, mas uma estação incomum. Tudo o que o Tom vê é apenas uma simulação, transmitida diretamente a seu cérebro enquanto dorme em uma cápsula. Ele não aceita a situação e exige ver a realidade real. Greta repete sem parar que ele não está pronto, e que muitos antes dele já se perderam da mesma maneira. Mas Tom se torna cada vez mais agressivo e insistente. Então, com lágrimas nos olhos, Greta cede, dizendo que realmente se importa com ele e com todas as almas perdidas que vão parar nesta estação. Os olhos de Tom se abrem e encaram o mundo fora da simulação em que seu corpo esteve o tempo todo. O capitão vê sua nave destruída, emaranhada em material orgânico. Ele está dentro de uma colmeia alienígena, na qual muitas outras naves estão presas. O próprio Tom está tão magro que seus ossos estão aparentes e, em suas bochechas afundadas, cresceram uma barba que não é cortada há anos. Em estado de choque, o capitão dá alguns passos e vê o corpo em decomposição de Ray e o corpo desnutrido de Suzy, que talvez esteja morto ou na simulação em que acabara de sair. Sons são ouvidos à distância. Alguém está se aproximando. A verdadeira Greta o chama da parte de trás da nave quebrada. O monstro alienígena olha para ele com dezenas de seus olhos arrepiantes. Tom enlouquece ao ver o terrível alienígena e seu grito ecoa pelos túneis da colmeia. Segundos depois, o capitão acorda pacificamente em sua cápsula. A nave está em ordem e todos os sistemas estão funcionando. A porta se abre e Greta reaparece diante dele. Um erro de navegação trouxe a nave Ganso Azul para a estação Soundlack, no setor Shedar, há poucos anos luz da Terra. Apesar de tantas reviravoltas, Tom fica muito feliz em ver um rosto familiar. Outrora, em águas longínquas, marinheiros caçavam os grandes tubarões Jabal. Muitas vezes, embarcações se perdiam durante essas perigosas aventuras. E quando isso acontecia, eles diziam que os navios tiveram uma viagem ruim. Durante uma terrível tempestade noturna, um desses navios tenta definir o curso, mas de repente é atacado por um caranguejo gigante sanguinário, conhecido como Thanapod. Vários marinheiros, incluindo o capitão, tentam resistir ao monstro, mas a carapaça forte e o tamanho impressionante tornam suas tentativas inúteis. Depois de matar todos que estavam em seu caminho, Thanapod arrasta sua próxima vítima, Turk, para baixo do convés e se esconde lá. Deixado sem capitão e timoneiro, Thorin, o primeiro assistente do capitão, propõe tirar a sorte para decidir quem irá enfrentar o monstro. O marinheiro mais jovem, Sert, puxa a primeiro e atira um graveto longo. Atrás dele puxa Melis, que também pega dois longos para ele e seu irmão ferido. O marinheiro mais forte, Jorvan, se aproxima e tira um graveto curto, mas interpreta o fato à sua maneira. Ninguém se atreve a dizer uma palavra contra o grandalhão e a equipe se volta contra Thorin. Para não ser jogado de vários metros no porão, o homem não tem escolha, a não ser descer voluntariamente para a morte certa. Quando Thorin desce para o convés, Thanapod tenta devorá-lo, mas o marinheiro se protege na escadaria estreita. Então, o monstro usa o cadáver de Turk para transmitir sua exigência, levá-lo à ilha Feiden, onde há uma grande cidade. Thorin faz um acordo com a fera, a quem ele explica que é o único que pode manter o navio em curso, portanto, precisa estar vivo. Em seguida, pede a Thanapod que entregue algo que foi parar em seu estômago, uma chave. Saindo do porão como se nada tivesse acontecido, Thorin passa silenciosamente pela tripulação e foge deles. Ele vai para a cabine do capitão e, em um salto, alcança e abre o baú com a chave, tirando de dentro um revólver com seis balas. Tendo garantido sua própria segurança, ele comunica o desejo do monstro para seus companheiros. Mas enquanto eles estão seguindo a rota, também terão de satisfazer de alguma forma a fome do caranguejo predador, ao qual Jorvan propõe para sacrificar Kallis, que foi ferido durante o ataque. Seu irmão Melis o defende e Thorin interrompe o conflito, dizendo que todos são irmãos no infortúnio e, juntos, terão de tomar outra decisão terrível e cruel. Jorvan não enviará outro homem em seu lugar uma segunda vez, já que agora é Thorin quem o escolhe. Em seguida, o caranguejo recebe uma refeição especialmente farta. A tripulação está preocupada que levará pelo menos um dia e meio para chegar à ilha e, durante esse tempo, o caranguejo precisará de muita carne. Mas Thorin está preocupado com outra coisa. Não querendo colocar em perigo os habitantes da ilha Feiden, Thorin propõe desembarcar o monstro em uma ilha deserta, que fica mais adiante. Acontece que alguns tripulantes lembram das atitudes hostis e grosseiras de alguns residentes de Feiden. A decisão final sobre o percurso é submetida à votação secreta, na qual cada marinheiro marcará sua escolha na cédula e depois a jogará na caixa. Logo após a votação, Thorin confessa que havia marcado todas as células e sabe a escolha de cada um deles. Dessa forma, ele revela quem são as duas pessoas que querem atender ao pedido do caranguejo. Thorin saca o revólver e pede a Meles que se afaste alguns passos. Sert encolhe, pronto para ser baleado. Mas, em vez disso, um tiro preciso perfura os irmãos Collies e Meles ao mesmo tempo. Tal refeição de duas porções satisfará o apetite do monstro por mais tempo. Mais tarde, enquanto Thorin está traçando um curso, sentado no ninho de corvo do mastro, o tripulante chamado Deacon tenta cometer um atentado contra sua vida. Thorin o percebe a tempo e o mantém sob a mira de uma arma. Obrigado a se justificar, ele diz que foi forçado pelos outros conspiradores. Thorin o mantém vivo por enquanto e ouve o chamado do caranguejo, que expressa sua impaciência e lhe mostra suas centenas de crias recém-nascidas, que também precisam de carne. À noite, toda a equipe se reúne na proa para ver a ilha Fyden se aproximando no horizonte. Thorin menciona a tentativa de assassinato e a considera uma expressão do baixo moral dos conspiradores, devido à situação difícil, que logo chegará ao fim. Thorin se retira para dormir, ordenando que seja acordado na hora marcada, e logo cinco dos seis marinheiros pegam suas armas e se esgueiram para os aposentos do capitão. Eles encontram Thorin em sua cama e começam a espancá-lo severamente, mas só há trapos debaixo das cobertas. Thorin, que previu o ataque, armou uma emboscada e abre fogo. Após quatro tiros e um golpe de machado, ele descobre o único tripulante vivo e leal, Deacon, que havia subido no mastro com a faca. Ele afirma que se recusou a participar do motim, e por isso foi trancado no baú. Thorin agradece ao homem e juntos eles despejam os corpos da equipe para que os pequenos monstros possam comer. Após tal confissão, ele empurra Deacon para os caranguejos. Acontece que absolutamente todos os tripulantes mostraram-se covardes e votaram igual. Agora só resta Thorin, que para o navio perto da ilha Fyden. Ele vai até o porão, onde informa a Tanapod que chegaram. Ele então diz ao caranguejo que a pele e a carne dos tubarões Jabal, que os marinheiros caçam, não servem para vestuário ou comida, mas o que eles têm em abundância é o óleo. Enquanto fala, Thorin vai abrindo os barris com golpes de sua espada. O óleo vaza no chão e o homem saca a arma. Thorin dispara a última sexta bala na lamparina a óleo, que envia as chamas para as tábuas do porão. O óleo pega fogo instantaneamente e a fera e sua prole correm atrás de Thorin, que pula na água. O enorme monstro, envolto em fogo, fica preso nas passagens estreitas e não consegue sair. Abandonando o navio em chamas, Thorin nada até o barco que já havia preparado e começa a remar em direção à ilha Feiden. O nome da série, como sempre, está na descrição do vídeo. Enquanto isso, responda nos comentários o que você faria no lugar dos capitães. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like para que histórias legais saiam sempre que possível.